Tá, eu vou sair. Tá certo, se ele não voltar, você vem. Tia Gil, que matéria que é hoje? É com a senhora, Tia Gil? Quinto ano? É, quinto é comigo, é. Geografia. Geografia. Desculpe, desculpe, história. É, hoje é história e geografia, mas vai ser a primeira história hoje. Livro ou caderno? É o livro. Viu? Vai ser a primeira história hoje. Tia, a gente vai fazer a correção do livro de ciências que a gente fez? É, pronto, ciências vai ser corrigido no dia de ciências. Porque hoje nós temos duas aulas. E a gente vai ter duas aulas de história, vai ser dois assuntos de história hoje. Certo? São dois assuntos de história. Deixa eu ver se são dois. Tem a correção de história. Tem dois assuntos de história. Aí depois tem geografia. Provavelmente não dê para fazer a correção. Aí é melhor a gente deixar para fazer a correção de ciências no dia de ciências. Viu? Tá certo, Tia. A senhora consegue me ouvir com o fone? Eu tô... Eu tô indo... Tá me direto, hein? Tá. Eita mesmo. Como tá dormindo? Tá. Diabo. Não é mesmo que... Que bichinho sem vergonha. Dormindo na cadeira. A senhora consegue me ouvir? Consigo. Não tá alto, mas tá bom. Dá pra ouvir. Porque o professor Marconino não conseguiu me ouvir nem um pouco. Foi. Ele sempre... Ele diz. Digo, como é que tu consegue ouvir a nossa Cecília? Eu digo, eu não sei. Mas eu consigo. É que eu também estou escutando. Abra os livros. É. Abra os livros na página. Tem algum exercício para a gente fazer a correção de história? Na página 431 e na página 433. Bem pouquinho. A correção? É. História? É. É. 431 e 432. História não tem 400 não, menino. 442. Ou 441 e 443. Não, mas eu estou falando de história. Aí, 441 é geografia. Porque depois a gente faz. Que página, professora de geografia? Eu, porque, desculpa. Errei. É 341 e 343. Aí, aí está certo. Então, vamos. Não, isso faz parte. Como diz a história, faz parte. Mas que parte? É a correção. Na página 341. E 343. É bem pouquinho. É. E 343. No meio de gerais. Aí, eu vou fazer os engenhos e a produção. E vou fazer a presença dos holandeses. Hoje. Está certo? Aí, depois. Aí, vai para a geografia. Aí, eu faço caderno e vejo a geografia. Então, vamos. Ei, Marconi, eu tenho mais Marconi, mas vou começar. Ele não mandou, mas vou começar. Professora, é isso daqui, ó? É, não. 342. Não. É o que, Ana Cecília? É a página 341. É a página 341. E 343. Que tem, é, que tem governo de gerais, Tomé de Sousa. Isso, é, Tomé de Sousa. Isso. Tomé de Sousa. Isso, Tomé de Sousa. Vamos ficar. Hoje é, hoje são seis. Essa daí foi do dia 29, foi? Foi do dia 24. Foi do dia 24. Dia 4. Ah. 29 do 4, não foi isso? Foi. Foi. Professora. Não foi? Onde estarão elas? Ah, deixa eu ver. É esse mesmo. É. Agora tem que voltar uma página, Isadora. A gente vai corrigir esse depois. Volte ainda mais uma página. Não tem. Então, 341. 341 e 342. E 343, aliás. 343. Não. Nesta não, Isadora. É a 341, Isadora. 341 e 343. Primeiro a gente vai para 341. Primeiro vamos para 341. 341, Isadora. É, 341 primeiro. É uma página que tem, é uma página que tem um mapinha aqui, um mapinha e um mapa azul. É, um mapa, um mapa das capitanias. Não tem um mapa. Então, então, o nome bem em cima. Vou ver. É sucratis, Isadora. Pega um livro. É muito bom. Boa tarde, professor. Passa três, quatro, um. Aqui. Cadê? Achou? Achei. De verdade? De verdade. Essa mesmo. Muito bem. Está vendo? Não é inteligente? É só deixar o gato um pouquinho lá. Deixe o gato um pouquinho brincar sozinho. Boa tarde, professor. Ele está renunciando ao computador, Laura. Ele manda no chat. Então, vamos. Aí, foi assim. Ele falou para a gente aguardar um instante. Ela de quem está aí? Eu vou falar, Isadora. Eu vi lá. Eu acho que é de artes e inglês. É, não. Para você fechar, que a gente está escutando. Ah, tá. Obrigada, professor. É. Por que colonizar as terras era uma tarefa difícil para os portugueses? Digo, Telsinho, porque tinha poucos recursos. Quem fez mais alguma coisa? Eu fiz desse mesmo jeito. Quem fez mais? Eita, Samuel não veio hoje. A gente parou na página 355 e vamos para... Mas ele já tinha 116. Certo. É. Então, olha. Como Maria está aqui? Foi? Ele está reenunciando ao computador. Essa aula é do professor Marconil, da outro link da tia Gil. Ah, tá certo. Olha, eu vou mandar botar a resposta que tem no livro, que eu tenho aqui para botar. E onde a gente vai achar. Por quê? Porque se botar assim, porque tinha pouco recurso, não vai ser uma resposta boa. Vai que eu faço essa pergunta num teste ou num aprovo. Entendeu? Vai que eu bote isso num teste ou num aprovo. Porque colonizar as novas terras era uma tarefa difícil. Se o professor Marconil votasse, eu falo para ele. Aí vai ficar, porque tinha pouco recurso. Tá bom. Nós vamos ver se... Vamos encontrar a resposta ideal, tá certo? Então, vamos ver aqui. Vamos começar a ler. Deixa eu ver. Colonizar o território das novas terras. Não era tarefa simples. A coroa portuguesa... Bota isso, né, tia? Não, peraí. Vamos ver. A coroa é continuar a ocupação. E isto, em 1950, Dom Pedro decidiu dividir as terras em 15 lotes, que eram naturais, usados por Dom Pedro. A tal traduzida. Esses lotes foram chamados capitanias. A gente parou nessa página. Então, olha só. Repare só. Ele pergunta... Foi, foi, foi isso mesmo. Por quê? Vai para essa, né? Sim. Isso. Porque não era... É, porque colonizar as novas terras era uma tarefa difícil para os portugueses. Por quê? Aí eles dividiam a capitania. Repare só. Vamos sair à conclusão. Na resposta, no livro não tem dizendo assim. É, entendeu? Não tem dizendo... Mas a gente vai dividir. A gente vai ver. Olha só. Colonizar o território das novas terras não era tarefa de... Só está oito páginas para a gente acabar. A coroa portuguesa tinha poucos recursos. Então, por que era difícil? Pouco recurso? Só isso? Não. Pouco recurso? Só isso? E o território? Como era esse território? Grande. Na dificuldade de donários. Não, eu sei. Como era o território? Era muito grande. Aí não conseguiu. A gente vai acabar tudo hoje. Era muito grande. Eles tinham muito poucos recursos. Quer dizer que você já botou isso, né? O território era muito grande e pouco recurso. Já botou isso, né? Eu vi lá. E a nossa Cecília botou isso também ou botou só pouco recurso? Espera, deixa eu ir lá. Então, vamos concluir? Porque ele diz assim, ó, colonizar o território das novas terras não era simples. A coroa portuguesa tinha pouco recurso e financiavam para continuar a ocupação. Então, quando eles viram que tudo isso era difícil, o que foi que eles fizeram? Dividiram, não foi? Então, a expansão territorial era grande, né? Eles tinham pouco recurso. E a expansão territorial era grande, não é isso? E então, o que foi que eles fizeram? Então, eles viram que o território era grande, tinham pouco recurso e decidiram fazer o quê? Eles viram que a situação econômica não era boa, né? Eles viram que a expansão territorial era grande, não é isso? Por isso que eles aí fizeram o quê? Adiantados e também... Mas não precisa... Hoje é quinta, né? É isso. Ele só baixou a botar... Aí está falando aqui que a expansão territorial era grande, né? E dizer que tinha pouco recurso. E foi difícil. Foi muito difícil, né? Boa tarde, professor. Hoje é aula de quê, professor? Inglês e arte. Hoje é aula de quem? Tia. Oi. Eu modifiquei aqui a letra A. Como foi que você botou? Eu estava aqui, hoje era inglês e arte. Então, a gente começa... A gente já terminou aqui, não? Terminou, não? Não, vamos ver aqui. Espera aí, deixa eu fechar aqui esse outro... É, ou então dividiram as terras, né? Tiveram que dividir, né? Agora vamos lá, outra. É... Quem chegou agora? Manuel? Samuel? Eu não estava... Não estava... É, a gente está na 341. 341. Isso. Então, olha só. E eu botei... Não, olha. Diz. Eu botei... O território era muito grande. Eles tinham poucos recursos para continuar a expansão. Poucos recursos, né? Uhum. Tá bom. Aí, outro dia assim. De acordo com o contratado de Tordesilhas, o local onde você vive pertence seria a Portugal ou a Espanha? Eu botei a Portugal. Eu botei a Portugal. Oi? Eu botei a Portugal. A Portugal? Uhum. Olha só. Então, olha só. Portugal. Então, olha só. A gente está vendo aqui... Nós temos aqui esse mapa das capitanias hereditárias, não tem? Não tem um mapa da capitanias hereditárias. Então, o nosso lado fica em qual das Américas, hein? Nós somos de qual América? América do Sul. Então, pronto. É só você botar América do Sul. Viu? É só você botar América do Sul. Somente. Não precisa botar Portugal, não. Não, só América do Sul. Tá. Vamos lá. Vamos lá. Pronto. Quais foram os fatores que motivaram a colonização do Brasil? Explique oralmente com suas palavras. Você anotou no livro, botaram alguma coisa no livro? Eu botei, que eu botei assim, é encontrar uma nova terra atrás de riqueza. Encontrar o quê? Encontrar uma nova terra atrás de riqueza. Para achar uma nova terra atrás de riqueza. E tu, Ana Cecília, botasse o quê? Eu coloquei navegações em busca de riqueza. Tá bom, Tandes. Em busca de especiarigas, botas de tudo, como as grandes navegações. Estavam em busca de riqueza. Que eles estavam querendo, né? Colonizar, vir para cá, tomar conta. Tá bom, tá bom. Todos os dois. Eles jogavam espelho por ouro com os índios. Querendo colonizar nossas terras, não é isso? Agora, pronto, né? Só tem essa daí, né? Então, tudo ok, visto? Para saber que a gente já corrigiu. Pronto, pronto. Vamos para a página 343. É, 343. Pronto, eu coloquei. Nem... Tia, eu posso ler? Eu posso ler? Pode. Pode. Pronto. Duarte da Costa. Em 1553, Começosa foi substituído por Duarte da Costa, o segundo governador geral. Com eles, vieram ao Brasil vários jesuítas. Jesuítas. Incluindo o José de Ancheira. Ancheira. Espera aí, Ana Cecília. Tu tá começando a leitura, é? É. Então, a leitura é aqui, ó. Governo Gerais. Governo Gerais? É. Ah, eu entendi. Vou começar. Vai. A divisão do território brasileiro brasileiro em Capitanias foi importante para Portugal, pois permitiu o início da ocupação portuguesa e o contínuo da Sama de Assisca, além de impedir o ataque constante do frateiro à costa brasileira. No entanto, esse sistema não deu os resultados que o Lu esperava. Por isso, sem acabar com as capitanias, ele resolveu implantar, em 1900, 1548, os governos gerais que tinham como objetivos. Tem que aliviar o poder governos. Tem que aliviar o poder governal das mãos de uma pessoa só. O governador geral da assistência às capitanias necessitaram de auxílio à capitania da Bahia e de todos os santos, foi escolhida para ser a sede do governo geral, Tomé de Assisca. Em 1549, é porque eu estou com 1900 na cabeça, em 1549, chegou no Brasil Tomé de Souza, o primeiro governador geral, auxiliado pelo Colônia, por alguns indígenas e pelos cagos de indígenas. Tomé de Souza participou da fundação da cidade de Salvador, que se tornou a primeira capital da Colônia. E seu governo, Tomé de Souza, desenvolveu a cultura da Câmara. Eu vou ler, 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 porque é membros da Companhia de Jesus, organização religiosa cristã, que pretendia estudar o católicismo no mundo. Isso. Então, aí vamos, é, lê aí, Duarte da Costa, Guilherme. Tá bom, então, isso. Em 1553, Tomé de Souza foi substituído por Duarte da Costa, Você viu um governador geral, como eles vieram ao Brasil? Eles vieram ao Brasil várias jesuítas, incluindo José de Anichieta, que ficou conhecido como o Apóstolo do Brasil. Um dos acontecimentos mais marcantes no governo de Duarte da Costa foi a fundação do Colégio de São Paulo, em 25 de janeiro de 1554, que mais tarde deu origem à cidade de São Paulo, em 1557. Duarte da Costa voltou para Portugal. É que vai ler, deixa eu ver. Oi? Annalise, é, Annalise. Não está nem conseguindo ouvir a Nalice Não, ela não está lendo ainda não Nalice 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 Deixa, eu vou mandar a Isadora na outra vez Se ela tiver aí presente, aí eu mando ela ler o outro Que a gente vai ter outro assunto Ah, está Vamos, Isadora Vai, Isadora Lê Mendes Sá Quando for outro assunto, aí eu mando A gente for para a outra parte, aí a gente vai É na outra parte? Não, Mendes Sá Essa parte aqui, ó Essa mesmo Ele assumiu o terceiro O governador-geral Mendes Sá Mendes Sá Durante seu governo Que durou Quanto? 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 Quatorze anos Foi funda Foi funda Fundada A cidade De São Sebastião Sebastião Do Rio de Janeiro Rio de Janeiro Atua Rio de Janeiro Em 1567 1567 Por Estar 65 Ah, 65 Eu pensei que ela estava no segundo parágrafo 65 1565 Por Estar Se O De São Se Se Sobrinho Sobrinho Em De São De Participou Exposição Dos Marceses Do Rio de Janeiro Em 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 1667 Agora foi Com A Ajuda De Estação De Já E De Parte Dos Tamões Tamoios Habitavam 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 A Região Isso Então a gente está vendo os governos gerais Os governadores Os governos gerais, né Então a divisão do território brasileiro Em capitanias Foi importante Então a gente lembra, né Que foi Território Grande Foi Doado As capitanias Aos donatários, né E aí Depois disso Veio Os governos gerais Para que? Então Ele Esses governos gerais Foram Importante Para Portugal Que permitiu O início Da ocupação Portuguesa E o cultivo Da cana de açúcar Além de impedir O ataque Constante Dos franceses A costa brasileira Aí ele disse No entanto Esse sistema Não deu Os resultados Que o Que o rei Esperava Por isso Sem acabar Com as capitanias Ele resolveu Implantar Em 1848 O governo O governo Gerais Que tinha como objetivo Então A gente viu Que quando Dividiu As terras O sistema De capitanias Hereditárias Foi Uma das primeiras Tentativas Da ocupação A colonização Das terras Na América Portuguesa E esse sistema Não deu resultado Apoiado Então O que foi Que fizeram A coroa Passou a investir Na colonização Criando Os governos Gerais Foram criados Os governos Gerais Então Qual o objetivo Que eles tinham Então um deles Era centralizar O poder Governamental Nas mãos De uma pessoa Só o governo Geral Da assistência As capitanias Que necessitavam De auxílio A capitania Da Bahia E de todos Os santos Foi Escolhida Para ser A sede Do governo Geral Então Se a sede Do governo Geral Foi essa capitania Que ele escolheu Da Bahia De todos Os santos Quem foi Esse primeiro Governo Geral Então foi Em 1549 Chegou ao Brasil Tomé de Souza Que foi o primeiro Governador Geral Então Ele era auxiliado Pelos Colonos Por alguns Indígenas E pelo Padre Jesuíta É Então Tomé de Souza Participou Da fundação Da cidade De Salvador Que se tornou A primeira Capital Da colônia Então Tomé de Souza Veio com Esse povo E era auxiliado Por eles Por eles E esse padre Jesuíta Que nós vimos Eram membros Da companhia De Jesus E qual era O objetivo dele Que eles queriam Também Eles vieram Para fazer O que Eles também O catolicismo Isso Muito Era Ele veio Para implantar O catolicismo Ensinar Aos índios A rezar A ler A escrever E além Faziam mais algumas coisas Eles faziam Poemas Teatro Faziam várias coisas A gente ainda Era fazer Até Comida Assim Sem ser As comidas Dele Mesmo Eles fazem Usam só Da floresta Sim Isso Muito bem Muito bem Gostei Aí depois Que passou o tempo Veio quem? Veio Duarte da Costa Em 1553 Aliás Em 1553 Tomé de Souza Foi substituído Por Duarte Duarte da Costa Que ele já foi Segundo governador Geral Então quando ele Veio também Duarte da Costa Veio com ele Veio com ele Para o Isso Vários jesuístas Vários jesuístas Também Incluindo José de Anchieta Né? Que ficou conhecido Como apóstolo Do Brasil Então ele ficou Não é porque Ele catequizava Os índios Ensinou a rezar Fazer a mesa Eles ensinavam O jesuíta Eles vinham Os padres vinham Com esse Né? Implantar o catolicismo Mas aí Eu acho Né? Estou falando assim Aí uns São mais habilidosos Do que outros E o O padre José De Anchieta Ele eu acho Que ele já era Mais habilidoso Do que outro E aí Ele catequizou Tanto gente Que ficou conhecido Como apóstolo Porque ele Né? Os outros vinham Ensinar Ler, escrever Implantar o catolicismo Mas eu acho Que não se interessava Tanto de passar Aquilo Pra aí Já o José De Anchieta Isso Já o José De Anchieta Ele conseguiu Passar tanto Que Né? Que a gente Sabe Aquele catequizouzinho Que foi Pra José De Anchieta Né? Que foi conhecido Como? Como apóstolo Do Brasil Porque a missão dele Ele tinha esse dom Mesmo Já pra isso É Aí Um dos acontecimentos Mais marcantes Do governo De Duarte Da Costa Foi a fundação Do colégio De São Paulo Em 25 De janeiro De 1554 Que mais tarde Deu origem A cidade De São Paulo Em 1557 Duarte Da Costa Voltou Para Portugal Então Cumpriu a missão Dele E teve Que voltar Né? Aí Veio quem? Mendes Sá Foi o que Mendes Sá Fez Então Mendes Sá Foi o terceiro Foi Isso mesmo Foi o terceiro Aí Durante Seu governo Durou Quantos anos Esse governo dele? 14 anos Foi 14 anos E no governo dele Foi fundado o que? Quem está vendo aí? A cidade de São Sebastião Aonde, hein? No Rio de Janeiro Rio de Janeiro Isso No Rio de Janeiro E em que ano foi? E em 1568 Quem chegou? Quem chegou? Em 1568 Ou 65 Desculpa Em 1565 Quem chegou? Mendes Sá Foi o sobrinho Foi o sobrinho dele Quem era o sobrinho dele? Mendes Sá Mendes Sá Não, o sobrinho de Mendes Sá Quem era? Sá O sobrinho O sobrinho dele Quem era? Mendes Sá Tá aí, olha Gente, tá aqui, olha Em 1565 Estássio de Sá Era o nome do sobrinho De Mendes Sá Então, em 1567 Já tô aqui embaixo, certo? Pra não ler de novo Mendes Sá Que ele participou Da expulsão Dos franceses Do Rio de Janeiro E em 1567 E em 1567 Com a ajuda De Estássio de Sá Que era o sobrinho dele, né? E deu parte dos E de parte dos tamoios Que eram os índios, né? Que tinham os índios dos tamoios, né? Isso eram indígenas Então, ele teve a ajuda De tudo isso Pra expulsar os franceses Ele teve a ajuda Do sobrinho dele E a ajuda dos índios, né? Dos índios Tamoios Eu vou ler aqui A parte da tarefa Leia as frases abaixo E assinar o G Para indicar a verdadeira E F Para indicar a falta Isso E a gente vai fazer agora Mas eu já fiz isso Já fez? Já Eu coloquei aqui Na primeira Pode dizer a minha resposta, né? É Assim Deixa eu perguntar, então Com a aplicação Dos governos gerais A administração Da colônia Foi centralizada Nas mãos De um governo geral Verdadeiro ou falso? Verdadeiro Verdadeiro Isso Aí vem Os governos gerais Não obtiveram sucesso Por isso foram substituídos Pelas capitanias hereditárias Falso Falso, falso, né? Porque foi ao contrário Não foi isso? Foi ao contrário Isso Então é falso É É falso, é Isso Foi ao contrário Então, o principal produto Explorado Durante Os governos gerais Foi a cana-de-açúcar Verdadeiro ou falso? Verdadeiro Verdadeiro Porque Antes Era o pau-brasil No começo, né? Que a gente viu Aí eles viram Que estavam Ficando Aí viram Que tinha solas Foram divididas As capitanias Não foi isso? Aí Para fazer Para arrendar Arrendamento Fazer as suas O que poderia fazer Aí quando viram A de Pernambuco A de São Vicente E um solo bom Fizeram plantio de candeací E por aí vai E até hoje O açúcar É É muito usado ainda Sim Agora me diga uma coisa Essa data Já tinha feito Foi do dia 29 do 4 Foi? Sim Então pronto É uma revisão, né? 29 do 4 Foi uma revisão Não, a gente não corrigiu não Sim, eu sei Não, eu boto aqui A correção no meu Eu boto Revisão com correção Ah, entendi É, no meu boto assim Revisão com correção Para saber que É É assim Eu faço assim É Agora de hoje É os engenhos E a produção de açúcar Não é isso? A de hoje Aham Eu boto o Czinho É, bota o C E bota o visto C e visto Ok Botei aqui, ó Certo, pronto E essa de hoje Os engenhos E a produção da cana de açúcar Vai ser feito hoje Agora Em classe E a outra Eu deixo para casa Tá certo? E depende É para a geografia É É É esse mesmo Vai ser hoje E a outra E a outra Vai ser de casa E depois A gente vai para a geografia Tá certo? Eu posso falar Tá brasileira? Eu não cheguei Nem na página ainda Deixa eu ver Engenhos de produção de açúcar Achei Pode, vamos Com a chegada dos colonos Ai Esqueci do meu título Os engenhos E a produção de açúcar Com a chegada dos colonos A produção de açúcar Se desenvolveu No Brasil O açúcar Era um produto Muito consumido Na Europa E o clima do litoral Brasileiro Era ideal Para afrontar A zona de açúcar Utilizada na fabricação Do produto Em 1698 Havia cerca de 235 engenhos Instalados no Nordeste E Brasileiro Isso Aí Eu vou Ô Ana Cecília Você vai ler isso tudinho Porque Eu vou mandar cada um Assim Quem Quem for quiser ler Não tem esses pedacinhos Aqui na outra página Sim Aí eu vou mandar Cada uma pessoa Ler um desse Aí quem quiser Quem não quiser A gente já passa para outra Aí você lê tudinho Para não ficar Certo? O engenho A grande propriedade De colante Produtão Ali em propriedade Produtora de açúcar Era formado Basicamente Pelo setor Agrícola Onde a cana De açúcar Era plantada E pelo setor Beneficiamento Onde ela Transformava Em açúcar E Aguardante Aguardante Quase Quase Todo Trabalho Em Tem Colonial Feito Por Africanos De Várias Que Eram Trazidos Do seu Contimento Para Serem Estralizados Sudaneses 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 Foram As principais Etnias Africanas Da Vida Para Américas Isso Isso Aí aqui É Depois a gente Faz a leitura Do mapa Vamos para Outra página Então Olha só Aqui tem Esses quadradinhos Vou mandar Guilherme Ler o primeiro E o segundo Quadradinho Que vai ser Que vai ser Casa Grande E Senzala Guilherme Vai ser Estes Dois Annalise Vai ler Lavouras E Casa De Engenho Isadora Vai ler Moeda Moenda Fornalha Aí A gente Depois vai ver Se a Ana Laura Quer ler E já Aderson Tá certo? Oi Oi Annalise Não pode ler Não Ai Tá com o microfone Ruim Então vai lendo Aí Quando eu Tu lê Esses daqui Todos E eu Chegar aqui Quando eu Disse Para Guilherme Eu vou ver Se já Aderson Quer ler Ou Laura Aí se elas Não quiserem Eu vou dividir Entre você E a Ana Cecília Isadora Tá certo? Vai Comece A lei Casa Grande Moradia do senhor E De sua família Nela Trabalhavam Vários negros Escravizados Principalmente Mulheres Que cuidavam Das tarefas Domésticas Sem Isada A habitação Dos negros Escravizados Era Uma construção Muito simples E pouco Arejada Onde Todos Dormiam No chão Ao Houve Enredos Pode ler Lavoura Continue Tá bom Lavouras Na Lavoura Tá pegando Tá pegando Vai Continua Guilherme Depois eu mando Vai Termina Deixa Guilherme Terminar Lavouras Na lavoura Se desce da casa Por cultivo Da Mandioca Do milho Do arroz E do feijão Cais produtos Eram Cultivados Para Serviço De alimentar Alimento Mas sua produção Nem sempre Atendia As necessidades Da População Casa de Engenho Isso Eu vou mandar a Isadora Ler esses dois aqui Casa de Engenho E Moenda Aí Como é que se diz Aí vou mandar lá pra cima Vou mandar Analise Ler Capela E ler Canaviais Né? A brigava Todas As E Inta Intalações Lá Instalações A Com Des É mais ruim, né? É mais ruim, né? Destinação Ao Pre Para Do A A Açúcar Açúcar Isso Aí lê esse outro, por favor Moenda Lo 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 Moia A Calma Para A Extração Extração Do Cado Do Caldo Do Caldo Caraba É Analise Tá pronto aí o microfone? Como é que tá? Capela 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 do açúcar. De melhor qualidade. Isso. Então, olha só, o que a gente está vendo nos engenhos? E a produção do açúcar. Não é isso? Então, o que ele diz? Que com a chegada dos colonos, a produção do açúcar desenvolveu-se no Brasil. O açúcar era um produto muito consumido na Europa. E o clima é bom. O clima do litoral brasileiro era ideal para plantar cana-de-açúcar, utilizar a fabricação. Então, a gente está vendo que até hoje o açúcar é bem... A gente consome muito açúcar e com tudo a gente faz açúcar. É bolo, é pão, é bolacha, e doce, o açúcar é bastante consumido nele. A única coisa que a gente não usa para fazer ovo. Não existe ovo doce. É verdade. No ovo, se a gente botar açúcar, é cara, eu vomito. Melhor o salzinho, né? O ovo. O salzinho bem... É, o salzinho é bom. É a vez que eu tentei comer sal e açúcar. Ah, e aí? E aí? Não comam, é horrível. Horrível, né? E com gosto de doce com salgado na boca. Ai. É, mas o bom é comer coxinha com brigadeiro. Ah! Aí é outra história. É outra história. Ó, a coxinha... A coxinha, o brigadeiro não está aqui dentro, não. Agora, o brigadeiro não vai falar que você acha que leva açúcar, né? É, mãe. Todo mundo gosta de brigadeiro com coxinha, né? Ah, é uma delícia. É, muito bom. O único que não gosta de brigadeiro são as pessoas que são alérgicas e a chocolate. A chocolate. Ah, é verdade. Mesmo assim, fica um... Ah, eles saiam com vontade de comer, né? Oi? Oi? Oi, o que? Mas tu come de vez em quando? Eu come, eu amo desatriz. Mas tu é alérgico, né, Guilherme? Só não. Sim, é. Porque quem é alérgico é horrível. Até aquelas descontas de chocolate não pode, né? Ela é escalat... Minha amiga, é... Ela é escalatose. Ela não pode tomar nenhum tipo de leite. Não pode comer chocolate. Se eu comer chocolate, eu fico cheia de espinha. Olha, tá vendo? Olha aí, tá vendo? Se ela comer chocolate, é cheia de espinha. Pois é, e tem gente que tem esse problema, né? Se comer chocolate. Mas é uma delícia. Mas aí, tirando chocolate, vamos passar para a cana-de-açúcar? Que já comeu rapadura. É bom. Pois é, rapadura é feita da cana-de-açúcar. É muito boa, né? Que bom. Uma delícia. É, uma delícia. Então, vamos lá. Continuando, né? Então, aqui. O que é engenho? O que é engenho? O que é que vocês entenderam aí? O engenho. O que é isso? O que é engenho? Se eu perguntar o que é engenho. O que é engenho? O preparo do açúcar. Onde faz o preparo do açúcar? Onde faz o açúcar preparar? Ainda abriga todas as instalações. Isso é uma grande propriedade, né? Para o preparo do açúcar. É lá no engenho que começa, né? A fazer o açúcar. Mas agora eu não entendo. Por que eu vou me escravizar? Vou ver se... É, porque, olha, você sabe que a escravidão veio desde o começo do mundo, né? Aliás, já existia um escravo. Ah, é. Nos tempos de... Já existia. Aí foram... Quanto mais ia se expandindo o território, eles queriam o quê? Por exemplo, como eles... Os portugueses chegaram aqui. Vamos ver a nossa história. Quando eles chegaram aqui e encontraram os índios. Os índios não iam trabalhar, não gostavam de trabalhar para os portugueses, né? Aí o que foi que eles fizeram? Viram que a terra era boa, que existia tanta coisa. Para... Como é que se diz? Por povoar a terra, ele tinha que ter o quê? Tinha que ter pessoas. Eles não trabalhavam em lavouros, os portugueses não trabalhavam. Então, eles iam pegar os africanos, os negros da África, porque eram pessoas mais simples, que precisavam ter as coisas. Então, eles traziam eles e não ganhavam dinheiro. Era em troca só de trabalho. E trabalho, comida e óleo, que era muito precário ainda, né? Porque a comida era pouca, o trabalho era muito, né? Nem roupa direito eles tinham. A gente vê, pelo menos nas fotos, a gente vê o jeito dos escravos. A gente vai chegar na parte daqui já já das senzalas, né? Como era. É. Aí eles... Pois é. Aí eles precisavam... A cana de açúcar, a cana de açúcar, levar para o engenho. Tu acha que os portugueses iam fazer isso? Fugia, tia. Eles fugiam. É, eles fugiam. Fugiam quando o trabalho estava sendo demais, eles não aguentavam, muitos não aguentavam, né? É. Então, eles fugiam, é verdade. Então, olha só, é por isso que houve os escravos. Como ele diz aqui, quase todo o trabalho no engenho colonial era feito por africanos de várias etnias que eram trazidos, né? Do seu continente para serem escravizados. Então, pegavam eles lá, né? E traziam para trabalhar aqui, na lavoura de açúcar, né? E tinha uns escravos que eles, assim, eram mais comportados, trabalhavam ajudando já dentro de casa, né? Arrumar a casa. Tinha até... Rainhas, reis, essas coisas assim, que tinha escravo com segurança. Hoje em dia o pessoal fala segurança, mas eles andavam com as mucãs para lá e para cá, quer dizer, e tudo. E se eles ganharam em dinheiro, né? É um trabalho escravizado. Então, aqui, observando o mapa, olha aqui onde ele diz assim, principais regiões de onde vieram os povos africanos. Está vendo? Está vendo aí no mapa? Pronto. De onde eles vieram? Então, essa setinha está mostrando de onde eles vieram, não é isso? Está vendo? Aí tem um mapa bem grande da África, não está vendo? Vindo do lugar de onde veio. Alguém quer citar o lugar? Algum lugar desses? A Lua, Flora. São José da Minas. Isso, está vendo? A Bandeira, Luanda, Bandeira, Bandeira e Moçambique. Vou voando, vou voando o nosso território aqui, não é isso? Saiam de lá para vir para cá, para a América do Sul e principalmente aqui no nosso território, né? Vou voando tudo isso. Oi, tia? Oi. Agora, o... O Zinho está lá fazendo nada, quietinho lá. Aí, de nada, os portugueses vêm aqui para o navio gigante. É, porque foi assim, os portugueses, eles não vinham nem para o Brasil, né? Como dizem, eles disseram, eu disse que o vento, né? Que mudou a embarcação dele e tal, mas aí, quando eles chegaram aqui, viram que a terra era boa, viram índio. É, é tanto que o relato da carta de Pedro Vaz de Caminha, lembra que a gente leu umas aulas atrás, que ele contava que era verde, que tinha até animais de várias cores. Lembra dessa carta que a gente viu? Pronto. Aí, eles foram gostando, viram que era muita terra, viram que era muito bom. E aí, vamos fazer, vamos plantar, né? Viram para o Brasil, que era uma riqueza imensa, né? Viram que dá para plantar mais cores e aí foram trazendo os negros da África para trabalharem para ele. Por quê? Eram os mais simples, que precisavam da comida, da roupa e traziam, né? Para trabalhar. Tá certo. Então, vamos agora para a outra página, onde tem Casa Grande. Então, a gente está vendo aqui, essa foto que a gente está vendo aqui, vocês acham que ela representa o que essa foto? É uma representação de quê? Na página 345, onde nós lemos Senzala, Casa Grande. Essa foto que a gente está vendo, essa ilustração que a gente está vendo aí. Sim, estou olhando. Hein? Então, ele está mostrando o quê? Está mostrando tudo o que tinha naquele tempo, né? Está mostrando a igreja, a cana. Isso, né? Está mostrando a capela, está mostrando a canaviais, que é a plantação da cana de açúcar. Isso. Está mostrando a lavoura, que é onde eu preparo a casa de engenho, que é a preparo. Aí, aqui tem a casa da cana de açúcar, onde a cana de açúcar é franqueada, da praça que a lavoura, onde é a plantação do milho, arroz e feijão, e da canioca. O que é que são a cana de açúcar, 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 e da cana de açúcar, e da cana de açúcar, e da cana de açúcar. Pois é. Aí, ó, isso aí a gente vê logo assim, a Casa Grande, repara, já chama até Casa Grande. Então, o que era a Casa Grande? Quem era que morava nessa Casa Grande? Quem era que vivia lá? Os ricos Aham É, o do Isso Depois vem a senzala Você tá vendo a senzala como já é, olha Tá vendo? Bem simples, né? É, aham Senzala, né? Que era a habitação dos escravos, não é isso? E às vezes É Diga Eu acho tão feio isso que o senhor fez também Aham Uma construção muito simples Pouca, oi? Essa tal de senzala parece ser até uma prisão Tem até a barra na janela É isso, bem simples mesmo Bem rústica, né? É, não importa É Pois é Não importa Pois é E olha que o pior Além de ser A construção bem rústica Quando eles dormiam No chão, né? Dormiam no chão E olha que eles dormiam acorrentados Não era isso? Não é isso, né? É, era muito Dormiam acorrentados Pra não fugir, hein? É, era muito Dormiam acorrentados Então vamos ver aqui A lavoura, né? Tá mostrando onde é a lavoura Isso É o cultivo da mandioca e do milho Isso, e do milho Arroz do feijão Dá pra ouvir a conversa da sua casa Aí tem a casa de engenho A casa de engenho aí, ó A casa de engenho É, onde abrigava todas as Instalações Instalações destinadas ao preparo do açúcar Isso, engenho A casa de engenho A moenda Era o local de quê? Local onde se moria a puna Para a criação do caldo O caldo, a garapa, não é isso? Pra depois a gente É Depois vem o quê? A fornalha O que era que ia pra fornalha? É onde o caldo da... Da cana Isso Isso A fornalha é bem quente, né? Isso é um... A casa do purgar Oi? Aí tem lá a fornalha pra mim Botar comida Assar comida Tudo isso aqui Aí no final agora Eu nem ouvi direito Por causa da campanha daqui Que tocou Diz aí, Ana Cecília? É como se fosse meu joguinho Que lá tem o fornalha E dá pra assar os negócios Bonitinho E é, né? É Ah, sim Aí depois vem Os canaviais, né? É Os canaviais Parte dessa terra dos engenhos Quer dizer, é bonito Mas só é mais ruim Porque a casa dos escravos Ela é muito mal feita, né? Tem a capela A capela é muito bem feita É É, a capela é verdade Era lá onde havia missa, né? Os sacerdotes Onde havia católicos Era Havia Geralmente havia a capela Na sociedade de engenho Nela tinha os padres Que acompanhavam O cotidiano da fazenda Realizando missas Ouvindo confissões E pregando fé católica Para todos Pois é Uma capelinha Pelo menos isso Para aliviar a dor de cada um, né? É Vamos fazer esse exercício Que a gente dá raiva para a geografia Então fazer Esse aqui vai ser o de classe ainda Né? Deixa eu ver É É, aí vai ser o de classe Esse Brasil Fazer agora É Bem pequenininho Aí a gente vai Oi? É Porque eu tenho que fazer dois exercícios hoje Que é para ficar em dias Certo? Então aqui Esse aqui ele diz assim Converse com o colega professor Sobre o assunto Desse capítulo E depois a gente já conversou A gente já analisou tudo Já observamos tudo, né? Então vamos fazer o exercício Ele diz O açúcar Produto muito consumido na Europa E produzido nos Onde era produzido o açúcar? Engenho Isso É só isso Só é botar isso Botem aí Eu já botei Faz tempo Mas deveria Tem a bola Não tá Isso Aí ele faz A principal mão de obra Utilizada nos engenhos Foi a dos negros Africanos Africanos Que eram trazidos A força da África Isso Fazer o exercício Agora Isadora Na página 345 É, vai ser pra casa esse, viu? E a gente é pra geografia Vai ser pra casa aqui Não, o outro Que a gente vai ler Porque eu não disse que era dois assuntos hoje Esse daqui e o outro Aí a gente vai pra geografia Cadê, Isadora? Já fizeste? Sim Então vamos Passando adiante Hoje é dia 6, né? É, hoje são 6 Esse vai ser pra casa, viu? E esse que a gente fez agora é classe Então, esse que a gente fez agora vai ser classe E o próximo assunto vai ser de casa Esse agora vai ser de casa, viu? Esse vai ser pra casa Oi? Esse aqui é É onde tem assim, ó É Porque isso aqui é Você vai dizer o que as imagens têm em comum Você consegue relacionar Essas semelhanças com o que aprendeu Neste capítulo? Então a gente vai ler E aí quando a gente lê O que a gente vai entender E você vai fazer Isso Eu acho que essa resposta vai ser no caderno Eu acho Aí ele fala assim Nas construções Nos costumes Ou nos sobrenomes de pessoas da região onde você mora É possível perceber A influência de algum outro país Aí isso aí não vai ser preciso nem fazer no caderno Mas eu acho que a letra A vai ser precisa Porque você vai ter que explicar Né? Então vamos Vamos Oi? Comparar as imagens A seguir E depois as pessoas As questões Em caderno É Vai ser de casa Esse daí Viu? Casa Pronto Já coloquei Agora a leitura Né? É Aí a gente vai fazer a leitura Certo? Aí pronto Aí a gente vai pra geografia Tá certo? Depois da leitura Senão hoje a gente não vê geografia É Então vamos A presença dos franceses Alguém pediu pra ler ainda não, né? Não Posso ir? Pode O que é isso? 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 Após a chegada dos franceses Os franceses Desembarcaram No litoral brasileiro Em busca do pau-brazil Interessados Em que Apoderar 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 Em parte das terras De 1555 Eles fundaram A colônia A qual Deram o nome de França Mas Antártica França Antártica Mas foram Estudos da região Em 1567 Em 1612 Os franceses Voltaram a invadir América Portuguesa Dessa vez Estabeleceram Que no Maranhão Onde fundaram A colônia Conhecida Como França Como França Econ Equinoccial Equinoccial Pronto Equinoccial Em uma ilha Eles construíram Eles construíram O foro de São Luís Que deu origem Na cidade Do mesmo nome Do mesmo nome Atual Capitão Do Maranhão Isso Espera aí Agora eu vou dividir Vou mandar a Guilherme Ler um pouquinho Depois analise Se ela conseguir E Isadora Aí vai Guilherme Holandeses No Nordeste Tá bom Holandeses No Nordeste Outro país Interessado Na cidade brasileira Era a Holanda Que tentou Conquistar Salvador Em 1724 Mas não Deu sucesso Em 1730 Os holandeses Conseguiram Tomás Pernambuco Uma das Regiões Mais próximas Da Colônia Cujo Atrativo Era a Grande produção Descone De açúcar Maurício De Nazão Assumiu O governo De Pernambuco E realizou Diversos Águas Como A Alçamento De rua A construção De um Jardim Botânico Isso Leva um pouquinho Após a saída De Nazão Os holandeses Passaram Por problemas Financiais E tiveram Muitas dificuldades Em governos Territórios Pernambucanos Isso Permitiu Que os Colônios Voltassem Contra Os holandeses Em uma luta Que durou Há cerca de 10 anos E se for Sentida como Insurreição Pernambucana Isso É Vai Annalice Dá pra ler Será que ela consegue? Ela consegue Tá ali Tá pegando Não Só tava ouvindo O bubububububububububububububububububububu É Não tá dando connoto Direito não É É É É É Aqui Perto do mapa Embaixo É Perto do Ao lado do mapa Passaram aqui Ó Os holandeses Só na esputa Ellen Annalice Ele está meio ruim. Isso, ela terminou já, viu, gente? De ler. Eita, não ficou nenhum pedaço. Ô, Isadora, tu lê de novo o que ela leu? Aham. Outros, para ir. Não, aqui, os holandeses ao lado do mapa. Os holandeses foram expulsos definitivamente em 1654. Nos 1654, mas levaram com eles mudas de cana, de açúcar, que posteriormente foram plantadas, mas tinha América Central, o que gerou uma fonte concorrência. Uma fonte concorrência que acarretou grande prejuízo para o comercial do Brasil. O Brasil, isso. Então, o que a gente está vendo aí? Presentes franceses e holandeses. Então, antes a gente já tinha, na parte dos governos gerais, nós já tínhamos visto que Mediçá tinha expulsado os franceses. Não foi isso? Mas eles, após a chegada dos portugueses, os franceses desembarcaram no litoral brasileiro em busca do que? Do pau-brasil. Está vendo? Viam tudo já à procura do pau-brasil. Então, olha, interessadas em apoderar-se da parte das terras. Aí, em 1555, eles fundaram uma colônia a qual deram o nome de França Antártica, mas foram expulsos da região. Então, a gente lembra que foi em Mediçá, né? Que junto com o sobrinho deles e os entamores que expulsaram, não foi? Mas, quando foi em 1612, os franceses voltaram e invadiram a América Portuguesa. Dessa vez, estabeleceram-se no Maranhão, onde fundaram uma colônia conhecida como França Equinocial. Não foi isso? Então, em uma ilha, eles construíram o forte de São Luís, que hoje deu origem à cidade do mesmo nome, atual capital do Maranhão. Lembra quando a gente deu Maranhão, capital, São Luís? Está vendo? Quem foi que deu, né? Em 1615, os franceses foram novamente expulsos pelos portugueses. Aí, já vem os holandeses, já vem os holandeses para o Nordeste, de novo. Está vendo? A outra trópica. Aí, ele faz. Outro país interessado nas terras brasileiras era a Holanda, que tentou conquistar Salvador em 1624, mas não obteve sucesso. Em 1630, os holandeses conseguiram tomar Pernambuco, uma das regiões mais prósperas da colônia, cujo atrativo era a grande produção da cana-de-açúcar. Então, lembra que foram uma das capitanias que mais desenvolveu, foi Pernambuco, São Vicente, e lá a terra era boa para plantar cana-de-açúcar. Lembra das capitanias quando foram divididas, né? Aí, aqui tem aí, Maurício de Nassau, assumiu o governo de Pernambuco e realizou diversas obras, como o calçamento de ruas e a construção de um jardim botânico. Após a saída de Nassau, os holandeses passaram por problemas financeiros e tiveram muita dificuldade em governar o território pernambucano. Isso permitiu que os colonos se voltassem contra os holandeses e em uma luta que durou cerca de 10 anos e ficou conhecida como Insurreição Pernambucana. Então, os holandeses foram expulsos definitivamente em 1654, mas levaram com eles mudas da cana-de-açúcar, que posteriormente foram plantadas nas antelhas da América, o que gerou uma forte concorrência que acarretou grandes prejuízos para o comércio do açúcar no Brasil. Aqui, quem era o maior produtor do açúcar, né? Aí, eles levaram... Isso, levaram as mudas, plantaram lá e depois ainda veio prejudicar e eu acho que queriam me vender de novo aqui, caçúcar. Mas foram prejudicar a América. Pois é. Pois é. Então, aqui tem um mapa, né? A gente tem um mapa. Zonas da influência francesas e holandesas nos séculos 16 e 17. Então, você veja aí o mapa. A influência holandesa aqui na Paraíba. É verdade. Olha, está vendo aqui? Lá é aquele pedacinho vermelho, não é isso? Lá é aquele pedacinho da Recife. É. É verdade. Aqui é a Paraíba do lado de Recife. É. É bem pertinho. Eu só dou por mim, por favor. Aham. Quantas horas tu chega lá e tu foste para Recife já? Não, mas eu sei que o público... É verdade, é umas duas horas mesmo. É umas duas e quarenta e cinco minutos, eu acho. É isso. Prefeição. Oi, Isadora. Tá, é... A hora já está perto de terminar? Eu já estou... Ah, é só com a tonilha do que está não, menina. Acho que não. Mulher. Não sei nem que hora é. Hoje já é... Já é de três e setenta. Pronto. Ah, eu vou marcar a atividade de casa. Essa é para casa. Certo? E a gente vai olhar para a geografia. Porque a geografia é pouco hoje. Aí bota aí, atividade para casa. Viu, Isadora? Casa. Tá. A resposta da letra A vai ser que seja no caderno. A da letra A e a da letra B, né? Ou só a da letra A? Você faça a letra A. Se você fizer a letra B, não tem nada, não. Vai tá. Marca aí. Estão marcando? Eu vou marcar agora. Marca aí. Atividade para casa. É. É no caderno, viu? Professora, hoje é seis, né? É, seis do cinco, 2021. Pronto. É, hoje é quinta-feira. Amanhã é sexta, é. Depois da manhã, sábado. O primeiro tem reunião, é? Oi? É, amanhã é. É porque ele trabalha. À tarde, ele trabalha no estado. Só que como a gente tá assim, online, aí ele não tá indo trabalhar. Aí ele tem reunião. Não. Ele postou no nome do estado. No estado, não sei o que com o nome dele. Foi? No estado dele, foi. Negócio do estado. É porque eu não vivo nem olhando muito o celular, tu acredita? É. É, eu só... Eu só olho mais o celular assim, às vezes, é, quando eu sei que vai ter reunião, essas coisas, eu olho mais o grupo da... De professores, né? Que é pra ver, assim. É muito difícil tá com celular na mão. Primeira mulher que eu não tenho nem muito tempo. Então, olha só. A gente vai pra geografia. Hoje é vegetação, né? Lá em geografia, né? A senhora tem tempo, não, senhora? Geografia? Eu não. A senhora Cecília não tem muito tempo, não. Porque eu falo pra falar a verdade... É, geografia. Pra falar a verdade, quando eu termino, eu vou fazer a janta. Aí, depois que eu termino a janta, aí eu sento ali um pouquinho pra assistir a novela. Aí, depois, o que é que eu faço da novela? Aí, eu vou... Vou ver a aula da minha... E assim vai. Oi? Professora, a senhora assiste a novela da Globo, ó? Não. Eu assisto Gênesis. A senhora assiste... Então, a senhora assiste a novela do SBT e Gênesis. É? É o que, a senhora assiste? A senhora assiste Malhação? Às vezes, viu? Quando eu tenho tempo. Às vezes. É muito bom que a senhora assiste a Malhação. É, eu já assisti a essa Malhação. Eu já assisti. Pra falar a verdade, eu já assisti. É, eu já assisti. É muito drama. Ela é boa. Ela é boa. Viagem e a gente vai pra vegetação. Página 415. Não deve ter pra fazer aqui. Eu vou marcar pra casa, viu? Tá. Eu acho que eu vou marcar pra casa, porque tem a minha coisa aqui. 4153, viu? Professora, a gente vai... Vai, a gente vai... É, eu vou marcar pra casa. Geografia também. Então, vamos lá. Vegetação. Vai, já pode ir aqui. A Beto aí, mete... Começa a ler. Essa mesmo, Isadora. Essa? Essa é o brasileiro, é? Não, é não, é não. Tem um coelho? Viu um coelho agora? O pobre do coelho vai comer o que aí? Não, olha, Isadora. É 416. 416. É, 416. A vegetação. 416. Vá, pode ler. Você sabe que a vegetação natural, o conjunto de plantas que nascem e crescem na interferência humana e na religião, o Brasil possui diferentes tipos de vegetação. Isso acontece por causa de chuva. Por causa de... Sol, clima, distribuição de chuva. Veja no mapa a seguir, como é distribuída a vegetação original brasileira, antes da ocupação da história. A floresta amazônica é a maior floresta equatorial do planeta, que abriga uma grande variedade de plantas e animais. É, Guilherme, Mata Atlântica e os campos. Professor, Mata Atlântica e a Mata Atlântica. Professora, esse daqui, ó... Mata Atlântica e a Nâmpia, Mata Arácuária. Arácuária. Professor, é isso? É, Mata Aráucária, é Guilherme campos. Deixa eu ver. É esse mesmo, é esse Porque aqui tá meio escurinho É, aí desligue pra Guilherme ler, tá certo? Vou desligar aqui também É Posso ler aqui? Pode ir agora, Guilherme Tá bom, a mata da alrocaria É Ou mata dos pinhais É típica da região Onde as uvas vêm distribuídas Durante o ano E as temperaturas São mais baixas Os campos, pode ler os campos Tá bom Os campos, também conhecidos como Campos São formados Por vegetação Ateira Como o capim E a grana Isso, e a grana Annalise, vai dar pra ler, Annalise? Mata dos cocais E... Eu acho que ela vai ficar Bububu, 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 bububu Será? Liga o microfone, Annalise Eu acho que ela vai ficar Oi Dá pra ler? Dá Mata dos cocais A mata dos cocais É uma floresta De transição Entre as Formações Vegetais Da floresta Amazônica Do Cerrado E da cantiga Lê a caatinga também A caatinga É formada Por arbustos Vários tipos De cacto E outras plantas Com espinhos Isso Já adora Cerrado É Já tá na outra página Ou nessa ainda? A outra O cerrado É Caracterizado Caracterizado Por Pequenas Por pequenas Ávores De troco Retocido E casca Grossa Espalhadas Em meio A uma Vegetação Eu posso ler a outra Debaixo? Então Vegetação Pantaneira A vegetação Para Tá Meio É Rica É Variada É variada Com Portas Desse Vegetais Vegetais Floreta 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 Seranto E Campo Posso ler a outra É Tem coisa aí Quer ler? Leia Leia Pode ler A vegetação Litorânea Leia A vegetação Litorânea É Formada De Retira E Mangue Mangue Zais Mangue Mangue Zais Pode ler a mata Atlântica Também Pode ler Só tem ela Aí você lê Vai A mata A Tem noida não Sai daqui Mata Atlântica Atlântica Abriga Grande Diversidade De Especies Que Sobre Se Nesse Tipo De floresta De floresta Virando Rapaz Oi São cinco horas Cinco horas Já sabe que a tarefa é pra casa, né? Então aqui atrás tem a vegetação brasileira E a sua preservação Deixa mais quando eu te chegar Aí Você vai observar o mapa É Observe o mapa Deixa mais quando eu te chegar, viu? Então a gente tá vendo É A vegetação brasileira E sua preservação Você vai ver o mapa Vai ler o mapa Vai observar Aqui tem a legenda Onde tá ocorrendo Esse tipo de vegetação Como tá Como está Certo É pra casa Eu mandei marcar já, viu? Casa Sim Calma Que eu tô Chegando Pra ter aula Até 10 horas Da noite Já tá Professora Cinco horas Pronto 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 Todo mundo Todo mundo Todo mundo terminou aí Quinto ano A gente acabou Tá 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 certo Tá certo Tá certo Aí, olha Amanhã é aula com Tia Gil Quem não fez A cartinha pra mãe Mostre aí Amanhã Tia Gil No primeiro momento da aula de ética e cidadania. Aí vocês vão pegar e vão mostrar para a tia Gil. Viu, tia Gil? Eu vou fazer hoje de noite, se der. É, tá bom. Aí hoje, pronto. E hoje à noite tem uns meninos que vão fazer Albert Einstein. Não esquece, viu? Ok? Tá. Não, acho que é sete horas, né, Guilherme? É, não, é de seis. Seis horas. Tá, vou... Vai ser pelo livro do senhor, né? É, não, comigo não. Eu não vou estar junto, não, viu? Certo? Então, aqui a campainhazinha. Tchau, vocês. Até amanhã. Até amanhã. Tchau. Tchau. Tchau, até amanhã. Tchau, até amanhã. Tchau, Gil. Tchau, até amanhã, vida. Assim, tá muito pequeno. Terminei arte no quarto ano, viu? Foi, tá certo. E... E...